O Mundo Maravilhoso dos Animais O Mundo Maravilhoso dos Animais O Mundo Maravilhoso dos Animais da Disney As focas Em terra elas têm um andar bastante desajeitado, mas dentro da água nadam perfeitamente. É a foca cinzenta. Você vai conhecer a sua vida desde a infância até a idade adulta. E também conhecer três dos seus primos. A foca da Groelândia, a Otária e o Elefante Marinho. Também vamos fazer muitas perguntas. Então será a sua vez de jogar. Preparado? Vamos para a descoberta do Mundo Maravilhoso dos Animais da Disney. As costas desertas do Atlântico Norte são um lugar ideal para observar as focas cinzentas. Elas vivem na vegetação, nas praias rochosas, perto das rochas... ...ou na areia. A foca passa muito tempo divertindo-se na praia. E descansando. Ela é um animal que vive em colônias com várias dezenas de indivíduos. Em alguma parte no meio da colônia, acabou de nascer uma foca bebê. É uma fêmea. Ela está coberta com uma pelagem branca. Com três semanas, nosso filhote vai mamar. A mamãe tem muito tempo para dedicar a ele, pois só nasce um bebê de cada vez. O leite materno contém muitas gorduras e nosso bebê vai aumentar rapidamente de peso. A foca é um mamífero que produz um dos leites mais ricos. O que é um mamífero? É um animal que mamou o leite de sua mamãe. Ele tem a pele geralmente coberta de pelos. E a temperatura do seu corpo é constante. Existem mamíferos voadores. Mamíferos terrestres. E outros que vivem dentro d'água, como a foca. Ela já acabou de mamar. Nossa cria está finalmente satisfeita. Agora é a vez da mamãe se alimentar. O filhote fica sozinho na praia. Depois de um tempo, ele resolve procurar a mamãe. Acha que a encontrou. Mas ele não reconhece este cheiro. Esta não é a mamãe. O olfato é importante. Ele permite que os animais se reconheçam. A mamãe chegou finalmente. O nosso filhote ficou tranquilo. E se alguma foca tenta se aproximar do bebê... A mamãe vai impedi-la. Ela afasta sistematicamente todos os intrusos. Mesmo os maiores fogem correndo. Ou melhor, se arrastando. Passaram-se duas semanas. O nosso filhote mudou muito. Cresceu muito depressa. Ele ganha dois quilos por dia... Enquanto que a mamãe perde quatro. Ele começou a mudar de pelagem. A pelagem branca do filhote... É substituída por uma pelagem cinzenta... Impermeável e resistente ao frio. A vida junto da mamãe vai terminar. Pois em breve, ele vai entrar na fase do desmane. O que é o desmame? É o momento em que a mamãe... Deixa de amamentar as suas crias. Depois do desmame... O nosso bebê fica sozinho. A mamãe o deixou definitivamente... Pois ela já está pronta para ter outro bebê. O filhote terá de aprender a se virar sozinho. Jogo. Agora é a sua vez de jogar. Onde nascem as focas bebês? Nas rochas? Na areia? Ou na vegetação? Nos três lugares. As focas bebês podem nascer em qualquer tipo de zona costeira. Na vegetação? Na areia? Ou nas rochas? Mas nunca no mar. Apesar de saberem nadar... Os filhotes podem morrer de frio... Pois sua pelagem ainda não está adaptada à água. A nossa jovem foca tem agora um mês de vida. Ela já pode começar sua vida na água. Apesar de saber nadar naturalmente... Ela deve aprender tudo sobre a vida aquática... E deve se familiarizar com o mar. Felizmente, sua morfologia está perfeitamente adaptada à vida aquática. A foca cinzenta pertence à ordem dos pinípedes. O que é um pinípede? É um mamífero carnívoro que vive tão bem na água quanto na terra. Ele tem o corpo geralmente coberto de pelos... E as patas em forma de barbatanas. A morsa é igualmente um pinípede. É dentro da água que nossa fêmea sente-se mais confortável. Graças às suas poderosas barbatanas... Ela se desloca com grande facilidade. É muito agradável observá-la. É um verdadeiro balé aquático. Oi! E o espetáculo continua. A vida no mar é sempre assim tão agradável? Não. Há predadores como o tubarão. Mas também é preciso estar atento às tempestades. Às vezes, o mar é perigoso. As correntes marítimas são muito fortes... E podem arrastar nossa pequena fêmea. Ela corre o risco de ficar isolada... Se tentar nadar contra a corrente. Para se alimentar, ela deve procurar cardumes. E nossa fêmea pode percorrer grandes distâncias para encontrá-los. Assim que começa a ficar cansada... Nossa fêmea descansa. Um pequeno cochilo à beira-mar... Ou debaixo d'água... É muito agradável. É muito agradável. Ela também pode descansar sem deitar... Com a cabeça fora da água. E quando o tempo está bom... Ela gosta muito de subir numa rocha... Para se aquecer ao sol. Passaram-se vários meses. Nossa foca é agora uma verdadeira campeã... Para localizar cardumes. Ela é ágil e rápida. Seus bigodes são muito sensíveis... E permitem que ela localize as presas... Mesmo em águas turvas. Para pescar, ela mergulha a grandes profundidades... Utilizando a técnica de apneia. O que é apneia? É ficar o máximo de tempo possível sem respirar. A foca inspira muito rapidamente pequenas golfadas de ar. Depois de encher os pulmões, ela aprende a respiração e mergulha. Na apneia, o coração da foca bate 10 vezes mais lentamente... Passando de 60 para 6 batimentos por minuto. 20 minutos debaixo d'água sem respirar? Muito bem! Agora, nossa foca domina perfeitamente a vida no mar. Mas chegou a hora de regressar à terra firme. Jogo! Agora é a sua vez de jogar. Como é que a foca descansa? Flutuando na vertical? Deitada debaixo da água? Ou esticada sobre uma rocha? Das três formas. Mas de uma forma ou de outra, a foca descansa durante pequenos períodos ao longo de todo o dia. Assim, ela pode estar ativa tanto de noite como de dia. Agora, nossa fêmea tem quatro anos. Chegou o momento de se reproduzir. Na praia, onde acaba de chegar, já está instalada uma colônia de focas. Ela vai procurar um lugar no meio das outras. Dá para reconhecer facilmente os machos, pois eles são muito maiores que as fêmeas. Suas cores são mais vivas. E ele tem uma crista maior. Entre o macho e fêmea do veado, a diferença mais visível é na cabeça. O macho possui uma galhada magnífica. Entre as focas, o macho é uma vez e meia maior do que a fêmea. Ele é um verdadeiro briguento. Na praia, os machos enfrentam-se em violentos combates. Por que os machos combatem? Para conseguir o melhor lugar da praia. Os machos maiores e mais fortes assumem o comando da praia. E das fêmeas que lá se encontram. Nossa fêmea foi conquistada por um macho. Uma semana depois de acasalarem, ela volta para a água, onde vai passar muitos meses. Mas nossa fêmea não está completamente só. No seu ventre, já começou a se desenvolver um bebê. Quanto tempo leva para um bebê se desenvolver no ventre da mamãe? Onze meses. Depois de regressar à terra firme, nossa fêmea deu à luz seu primeiro bebê. Ela vai zelar pelo seu filhote. Ele é um macho que mais tarde vai se tornar uma maravilhosa foca cinzenta, forte e poderosa. Jogo. Agora é a sua vez de jogar. Qual é o macho que ganha o combate? O mais forte? O mais bonito? Ou o mais esperto? É o mais forte. Os primos. A foca cinzenta possui muitos primos. Você vai conhecer três deles. A foca da Groenlândia. A otária. E o elefante marinho. Que família! A foca da Groenlândia vive nas regiões árticas, no gelo. O seu dorso tem umas manchas características. As focas da Groenlândia cavam buracos no gelo para poderem entrar na água e pescar. O que é o bebê? Instalada perto de um destes buracos, uma mamãe amamenta sua cria. O leite quente, quando faz frio, aquece. Assim que o bebê está satisfeito, a mamãe pode partir para a pesca. Ela verifica mais uma vez se o filhote está em segurança e depois desaparece no gelo. Como o tempo custa a passar sem a mamãe? Felizmente tem a neve para ele se divertir. Depois de apenas duas semanas de amamentação, é o momento do desmame. A mamãe parte definitivamente. O pequeno vai ter de aprender a se virar sozinho como um adulto. Parece que a colônia venceu. A orca vai embora derrotada. Assim que se reúnem numa praia, os elefantes marinhos amontoam-se sobre os outros. O macho tem um nariz extraordinário, muito maior que o da fêmea. O macho pode pesar até 4 toneladas e medir 5 metros. O elefante marinho é o maior de todos os pinípedes. Às vezes, os machos se enfrentam em terríveis combates, com um único objetivo. Obter o controle da praia. Depois do combate, um pequeno cochilo é bem-vindo. O elefante marinho deita-se de lado, com uma narina fechada para não entrar areia, e a outra aberta, respirando o vento do alto mar. O combate para controlar a praia não tem fim. Os filhotes fazem o que podem para não serem esmagados. Eles nem podem gritar. Não há nada a fazer. É difícil ser respeitado quando você é apenas um pequeno elefante marinho. Jogo! Agora é a sua vez de jogar. Desses três pinípedes, qual é o que tem as orelhas mais visíveis? A foca cinzenta, a foca da Groelândia ou a otária? É a otária. Não são só as orelhas que a distinguem de seus primos. Suas barbatanas? Entre estes mamíferos marinhos, qual é o maior? A foca da Groelândia? A foca cinzenta? Ou o elefante marinho? É o elefante marinho. Além de ser o maior, o macho é cerca de oito vezes maior do que a fêmea. É a prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.